E aí, gadaiada? Vocês estão tristes com essa notícia? Miau! Vocês devem estar sofrendo muito com a notícia dessa, né, gadaiada? É, porque mais um cidadão de bem é conservador a favor da família, caçado. Que pena, né? Quando é que vocês vão marcar o próximo movimento? Mais um patriota injustiçado. Miau! Bora ver o vídeo. Ó, população cianortense, mandar um recado pro nosso Bolsonaro aí. Teve um cianortense que foi lá falar com você, falar pra você que nós, sim, representa Cianorte, somos patriota, somos 2022, junto com você, Bolsonaro. Tá aqui, ó, todos nós, estamos de a cavalo, sou vereadora de Valda Estança Luana e quero falar pro senhor que Cianorte, sim, apoia o senhor. É, e se por aí tiver algum gado eletricista, vai lá pra ajudar o rapaz, ele tá precisando de ajuda. Beijinho no chifre, gadaiada! Beijinho no chifre, gadaiada! Beijinho no chifre! Beijinho no chifre! Beijinho no chifre! Beijinho no chifre! Beijinho no chifre!